Olha que belezinha esse pingente de turmalina negra com selenita, feito com muito amor e dedicação. Eu sou terapeuta no Espaço Gachô e eu faço artesanatos também. E o interessante dessa junção desses dois elementos é que a turmalina vai tratar o chacra básico e a selenita vai trabalhar o coronário. Para os gregos, na Grécia Antiga, a selenita era considerada a pedra da lua por causa das suas características fluídicas, por ela ser uma pedra de equilíbrio, tá? E ela é castruada com fio de cobre com banho de prata. Então, é uma peça muito bonita, muito delicada, que com certeza vai trazer muitos benefícios para você, porque a junção do chacra coronário com o chacra básico vai promover o equilíbrio de todos os outros chacras. Então, adquira o seu. E aí E aí